Duas famílias notáveis da linda Verona, onde a história se passa, transformaram em guerra as desavenças antigas, manchando de sangue suas mãos. E do seio destas duas famílias inimigas, nascem dois amantes predestinados. A lenda de um amor impossível, que veio lá do velho continente e que foi imortalizada nas palavras de William Shakespeare, rompeu fronteiras, tornando Romeu e Julieta em um dos casais mais conhecidos da história. Eles já foram tema de filme, de teatro e inclusive vão além da ficção e ajudam a espalhar amor verdadeiro para pessoas do mundo todo por meio do Clube de Julieta. O Clube existe desde a década de 30 e é formado em sua maioria por mulheres, conhecidas como as secretárias de Julieta, que estão espalhadas por todos os cantos do mundo. Elas são responsáveis por responder centenas de milhares de cartas endereçadas à personagem. As correspondências são depositadas na antiga casa de Julieta em Verona, chegam por e-mail ou até mesmo por correio. E todas elas têm um tema em comum, o amor. A maioria das cartas da pessoa tem uma decepção e quer contar, desabafar sobre isso. Outras, elas querem saber o sentido do amor, porque ainda não descobriram, sabe? E quando a pessoa está assim, eu falo, o amor não é só entre um relacionamento. O amor tem que estar no dia a dia, amar o seu trabalho, o amor aos seus amigos, ter um hobby, amar aquele hobby. Quando você põe o amor na sua vida nesses detalhes, naturalmente vem. A Andréia é a única brasileira que mora aqui no país que tem como missão ser uma secretária de Julieta. E o romance dela com o Clube começou em uma viagem à Florença, na Itália. O objetivo era estudar a história da arte. E em um dos museus da cidade, ela se deparou com a história do maior poeta italiano, Dante Alighieri. Aí a gente entrou na igreja do Dante, a igreja que ele frequentava. E lá está a tumba da Beatriz Portinari, que era a que ele amava. E um cesto de vime enorme, cheio de carta dentro. Falei, nossa, que estranho. Daí eu falei para ele, o que são essas cartas? Ah, o pessoal deixa para a Beatriz essas cartas. Eu, ah, mas falando do quê? Ah, de amor, de pergunta, de tudo. Falei, nossa, que legal. Até comecei a olhar, ler as cartas, escrevi uma, coloquei lá também. Daí eu falei, nossa, que legal, quem que responde? Ele, ah, não, ninguém responde. Depois quando o cesto enche, recicla, né, e ninguém responde não. Falei, nossa, que pena, tinha que responder, né. Daí ele falou assim, ah, mas tem um lugar que responde. Aí ele me falou. Ela foi logo procurar o que era o clube, a princípio pela internet. E claro, que isso tudo foi amor à primeira vista. E desde 2015, ela responde as cartas, escritas em português, ajudando a espalhar a esperança de um amor verdadeiro e eterno, tornando realidade o que para muitos é só um conto. Ah, eu sinto assim, que eu sou, né, uma secretária dela, né, que eu estou ali para levar esse amor que ela não conseguiu viver completamente para as pessoas. Eu acho assim, é muito emocionante, gratificante. O final da clássica história de Romeu e Julieta é triste. Eles morreram tentando viver um amor que lhes foi impedido aqui na Terra. Mas esse final, trágico, ao longo dos anos foi se transformando, incontáveis vezes, em finais felizes. Isso porque o amor daqueles jovens plantam hoje, esperança no coração de quem sonha com felizes para sempre. Querida amiga, adorei receber sua carta, muito obrigada. Que ótimo que acredita no amor, pois este é o sentimento mais puro e verdadeiro que existe no mundo. É o sentimento que já salvou nossa civilização diversas vezes. O amor move o mundo e nos dá força para viver o dia a dia com coragem e esperança. Ele é a mão que nos afaga nos momentos difíceis. É o brilho de estrela que nos faz sorrir durante a noite. Acredite sempre no amor. Ele é tão certo como a luz do sol em cada manhã. Em breve, sentirá que o amor invadirá seu coração. Boa sorte e muito amor para você. Com carinho, Julieta. Boa sorte e muito amor para você.